Prepare-se para um fim de semana inesquecível. Em setembro, o Museu Aeroespacial será palco do maior evento aéreo do Rio de Janeiro, o Musal Airshow 2024. Nos dias 21 e 22 de setembro, das 9 às 17 horas, você poderá participar de atividades educativas, recreativas e culturais. E assistir a emocionantes demonstrações aéreas é muito mais. Não perca! Traga sua família e viva essa experiência inesquecível. A entrada é gratuita, mas incentivamos a solidariedade. Traga um quilo de alimento não perecível. Mais informações em www.fab.mil.br barra Musal. Não se esqueça, anote na sua agenda. Dias 21 e 22 de setembro, das 9 às 17 horas, no Museu Aeroespacial. Avenida Marechal Continelli 2000, Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. Musal Airshow 2024. Inspirando você a voar mais alto. Musal. Embarque na história. Musal. Communição. E aí